Muito boa noite a todos e a todas, com muita honra que estamos aqui abrindo aqui nossa live da série O Papo com a Base, dessa série já que nós estamos produzindo periodicamente desde o ano passado, em função de todas as dificuldades que a pandemia trouxe de estabelecer um contato permanente com a base partidária, por isso o nome da nossa live Papo com a Base, e nesta noite, com muita honra, promovendo aqui um debate muito sério em relação a uma questão hoje extremamente importante, não só hoje, mas é uma questão extremamente importante já há muito tempo, que é a relação da estruturação dos nossos segmentos de diversidade tucana em todo o país, e a luta contra a homofobia, e especialmente nessa noite de hoje, aqui contando com presenças ilustres, da gente também estar inaugurando uma reorganização da diversidade tucana aqui em Minas, nós vamos aqui ter a honra de apresentar quem é a nova executiva, e também neste 18 de maio de 2021, a gente também está numa semana marcada pela data de ontem, dia 17 de maio, em que se comemorou o Dia Internacional da Luta contra a Homofobia. Então, são temas extremamente importantes que nós vamos debater aqui hoje, e eu queria aproveitar nessa data aqui, registrar quem são as pessoas que estão aqui, muito rapidamente, para a gente poder, o mais rápido possível, iniciarmos os nossos debates. Já contamos aqui com a presença do presidente estadual do PSDB de Minas, deputado federal Paulo Abiáquio. Presidente, antes da gente começar a estender a palavra a todos, eu queria registrar aqui, um momento antes da nossa live entrar no ar, as pessoas que aqui estão presentes, homenageando o esforço da direção do PSDB de Minas, em torno do apoio institucional da direção de Minas, a reestruturação da diversidade tucana. Isso foi aqui mencionado, e esse é um dos assuntos que nós vamos rapidamente também falar sobre isso aí com o senhor. Estamos aguardando a presença do deputado Eduardo Barbosa. Com você, com você. Com você, desculpe. Desculpe. Estamos aguardando aqui a presença do deputado Eduardo Barbosa. Ele está em Brasília, numa reunião no Ministério da Saúde. Então, ele também vai ter um momento de entrada, muito provavelmente com alguma dificuldade em função do local onde ele está. E temos também o prazer de ter aqui hoje, Marcos Fernandes, presidente de honra da diversidade tucana, também mencionou aqui a importância que teve o mineiro na estruturação da diversidade tucana nacional, que foi o nosso ex-governador Aécio Neves, que foi um dos promotores de, com coragem, ter incluído os presidentes da diversidade tucana na executiva nacional do PSDB. Isso também já foi mencionado aqui. Temos aqui hoje, com muito prazer, Edgar de Souza, ex-prefeito de Lins, presidente nacional da diversidade tucana, está aqui presente conosco. Muito prazer, uma honra tê-lo aqui. Temos aqui Ivan Santos, vice-presidente sudeste da diversidade tucana. Muito prazer, Ivan, ter sua presença aqui. Temos hoje aqui Paulette Blue, vereadora de Bom Repouso, presidente da Câmara Municipal de Bom Repouso. Está lá na luta pela representação da bandeira LGBTQI+, inclusive com algumas coisas muito importantes ocorrendo lá, entre outras, a votação extremamente simbólica, que é a aprovação do uso do nome social. E com muito prazer temos ela aqui. Maxwell Oliveira, que é o novo presidente da diversidade tucana de Minas Gerais. Muito prazer, muito prazer, muita honra tê-lo aqui. E também, vamos contar, estamos aguardando ainda a confirmação, ele já estava confirmado, que é o deputado Rafafá, que agora, no meio da tarde, nos avisou que estava com algum problema de saúde, estava um pouco preocupado sobre o que estava acontecendo com ele, e nesse momento nós estamos ainda sem notícia se, de fato, ele vai conseguir comparecer, especialmente se ele tiver melhorado um pouco da situação em que ele estava. Então, para abrir nossa live aqui, já é uma tradição a gente sempre fazer uma referência, especialmente nesse tempo de pandemia, aos brasileiros falecidos, por conta da pandemia, e sempre fazendo também uma referência elogiosa aos bravos trabalhadores da área da saúde, que estiveram aí à frente, com muita galardia, no enfrentamento da pandemia. E, ao se falar de pandemia, a gente não pode deixar de registrar aqui, infelizmente, as nossas perdas, aqui em Minas nós tivemos perdas muito significativas para a pandemia, né, lembrar aqui Caio Nárcio, lembrar aqui o nosso deputado estadual Luiz Humberto, lá do Triângulo, e também fazer um registro, não foi em função da pandemia, mas foi em função da luta contra um outro mal, que foi o câncer, a perda também do nosso prefeito lá de São Paulo, Bruno Covas, que deixou uma marca muito importante aí. Bom, tendo dito isso, vamos registrar mais uma vez aqui, nossa live, além de estar aqui celebrando a reestruturação da diversidade tucana em Minas, estamos também fazendo o registro da data de ontem, 17 de maio, do Dia Internacional da Luta contra a Homofobia. Então, passando já para isso, eu queria imediatamente pedir que faça a sua saudação ao nosso presidente, deputado federal, Paulo Abiacio. Muito boa noite, deputado. Parabéns pela condução de mais essa live, eu quero cumprimentar a todos os que você já nominalmente citou, em especial o nosso presidente Maxwell Oliveira e Paulete Blue, que participa conosco lá em bom repouso, fazendo um excepcional trabalho. Quero cumprimentar o Edgar, que foi prefeito de Lins, e sobre quem já ouvi as melhores referências, amizade fraterna do presidente nacional do partido, Bruno Araújo. Cumprimentar a todos os presentes, a todos que participam conosco, a todos que estão nos acompanhando, nesse momento tão especial, nesse momento tão importante. Afinal, foi exatamente no dia de ontem, que celebramos o Dia Internacional de Luta contra a Homofobia. Portanto, para mim, é uma satisfação imensa participar dessa live com vocês e reafirmar o meu imenso, integral compromisso de fazer com que o nosso secretariado tenha voz, seja um fator de estímulo para que cada vez mais a diversidade possa participar da agenda da agenda pública, na tomada de decisão do partido e, principalmente, através da militância partidária, o ingresso nos quadros partidários, o maior número possível de membros e, quem sabe, na eleição, a possibilidade de termos candidatos competitivos, disputando vagas, tanto na Assembleia Legislativa, de Minas Gerais, quanto na Câmara dos Deputados. Deixando aqui, também, um abraço muito fraterno a todos vocês e, esperando que cada um de vocês possa ser, realmente, um instrumento de ampliação do nosso quadro de mudança nos 853 municípios de Minas Gerais, que a gente possa estimular que esse secretariado nacional seja o trampolim para muitas das pessoas que tenham desejo de ingressar na carreira política. Aqui no PSDB terão integral acolhimento, o nosso total acolhimento e prestígio no processo decisório, ainda mais nesse ano que antecede o pleito de 2022, quando nós esperamos ter um Brasil longe dos excessos, longe do radicalismo, longe da turbulência, longe das ideias que representam esse governo federal que, infelizmente, nos incomoda, nos tira o sono, nos aborrece, nos ofende, aborrece a todos os que gostam da liberdade, que é a palavra que nós, mineiros, tanto prezamos, que incomoda a todos nós que gostamos da democracia, que foi algo que nós começamos a aprender aqui em Minas Gerais, já desde Tiradentes, por que não dizer, enfim, tudo o que nos incomoda parece estar encarnado na figura do atual presidente da República, principalmente quando ele vem com uma lastimável e lamentável agenda de costumes, muito na contramão do Brasil moderno, do mundo moderno, dos costumes modernos. Então, fica aqui a minha palavra de muito apreço e, sinceramente, de muito estímulo e de muito entusiasmo para que a diversidade, o secretário, o secretariado da diversidade, seja cada vez mais atuante, mais forte e, se depender de mim e da minha executiva estadual, extremamente prestigiado na nossa querida Minas Gerais. Minas, o estado síntese do Brasil. Minas, que tem um pouco do sul, do leste, do oeste, do nordeste e do norte. Portanto, o PSDB com o maior partido de Minas. Minas, que é o estado síntese do Brasil, tem que ter um papel fundamental na nossa estrutura partidária como motor para que a diversidade seja cada vez mais respeitada, forte e atuante na política brasileira. Eu deixo um abraço muito afetuoso a todos vocês. Eu vou acompanhar, simultaneamente, a live e a sessão na Câmara dos Deputados, onde estamos votando várias matérias. Então, em alguns momentos, vou me afastar, mas estarei muito atento a todo o debate que vai se dar aqui, porque, tenho certeza, vou aprender muito por ele. Um abraço carinhoso a todos vocês. Fiquem com Deus. Muito obrigado, presidente. Muito obrigado pela força, pelo apoio institucional, pelo estímulo, esse trabalho que está sendo feito aqui de reestruturação dos secretariados. Presidente, lembrando que também estão reestruturados o PSDB Sindical, o PSDB da Juventude, a Diversidade Tucana e o Tucaná. Estão todos aí já vivos e atuantes na estrutura do secretariado do Diretório Estadual. Muito obrigado. Bom, nós temos ainda a possibilidade de, assim que entrar aqui, o deputado Eduardo Barbosa, presidente do ITV de Minas Gerais, também de dar uma palavra aqui. E também, ainda não temos notícia ainda de como está lá a situação do deputado Rafa Fá, que também estava previsto aqui. Esperamos que ele esteja bem, para eles poderem também participar. E, por enquanto, na ausência deles, eu queria passar a palavra, com muita honra, para... Eu vou chamar de decano, mas, na realidade, é porque é o mais experiente, né? Já está na luta há mais tempo, que é o Marcos Fernandes, presidente de União do Diretório Nacional. É o jovem há mais tempo. O jovem há mais tempo. Muito obrigado pelo título, decano. Vai ser muito rico, então, Edgar, amanhã. Mas, assim, é uma saudação inicial. Primeiro, agradecer ao Hugo, fez a homenagem aí, fez a menção ao Bruno Covas. Bruno Covas, para a minha geração, ele é mais novo que eu, bastante mais novo que eu, mas aqui em São Paulo é uma geração que se perdeu, né? Era um grande líder, é um grande líder, porque ainda está nos nossos corações, mas, politicamente, a gente perde muito e, como amigo, como pessoa, é irreparável, é verdadeiro. Então, eu agradeço a menção ao Bruno e os nossos sentimentos a todos os amigos e familiares. E uma outra coisa é o seguinte, quem prestou atenção nas palavras do presidente podia até encerrar a live ali. Ali é exatamente o que o Diversidade Tucana pensa, exatamente o que o Diversidade Tucana espera do PSDB. E eu queria, Hugo, que você falasse para ele que a gente pudesse reproduzir o discurso dele. Esse é um discurso histórico do ponto de vista da data de hoje, que é a importância de ter a consolidação da Diversidade Tucana no estado de Minas. E lembrando que ontem fez nove anos que o saudoso presidente Sérgio Guerra, presidente nacional, senador lá por Pernambuco, deputado federal, enfim, ele chancelou a Diversidade Tucana em nível nacional. Há nove anos atrás, na data do dia 17, nós nos tornamos o secretariado nacional, pelas mãos do Sérgio Guerra. Então, a minha saudação são as palavras do presidente, lembrando que essa é a cara do PSDB, aqui é um grupo partidário e um partido, ele depende de voto. Para nós termos votos da sociedade, é preciso ter confiança para que nós tenhamos votos. E o PSDB, com as suas políticas públicas, ganha a confiança da população. E o partido vive de voto. E é o que a gente procura o tempo todo. Trazer para o partido a voz da sociedade e levar para a sociedade a voz do partido. E o partido fala, através das suas gestões, através dos seus parlamentares, de leis e de políticas públicas. Nesse sentido, o PSDB é o maior parceiro da população LGBT. Então, encerro por aqui, porque a gente vai ter mais um tempão para poder conversar mais. Ok. Bom, muitíssimo obrigado, Marcos. É muito importante a gente tentar cumprir aqui o roteiro previsto, para a gente poder ter a oportunidade de conversar sobre esses temas todos que foram propostos aqui. Então, muitíssimo obrigado pela disciplina. Eu queria passar a palavra, então, para a sua saudação também, para o nosso presidente nacional, Edgar Souza, ex-prefeito de Lins. Já conversamos bastante aqui um pouco antes da preparação. Então, muito boa noite, Edgar. Muito prazer em tê-lo aqui conosco. Boa noite, Hugo. Boa noite a todas e todos. E, se tiver alguém não binário, a todos também. Dizer que é uma grande alegria poder estar aqui com vocês. O Marcos Fernandes disse muito bem. As palavras do presidente Paulo Abiacio nos enchem de alegria. É uma fala histórica, uma fala importante de empoderamento e que reforça aquilo que o PSDB é, por sua origem, por seus valores, por seus princípios. Eu sou um tanto que repetitivo nisso, mas nunca é demais reforçar. O PSDB é o partido cunhado lá, antes mesmo de ser fundado, que depois vieram a ser os seus fundadores, na luta democrática, contra o obscurantismo, contra o totalitarismo e defender uma sociedade verdadeiramente democrática. Nos seus governos, foi construir esse país democrático, garantindo um plano econômico, uma moeda... Estamos com um probleminha no áudio. Voltei. Voltou. Voltei. E um plano econômico que, de fato, trouxe o povo brasileiro para dentro do orçamento público, reorganizou as contas públicas, modernizou o Brasil, e isso é construção de democracia. E o PSDB sabe que não existe democracia com segregação. Então, democracia não é só o governo da maioria, mas é o governo da sociedade plural, da sociedade diversa. E aí está a população LGBT, que tem que ser respeitada também. Nós somos seres únicos. O PSDB tem esse reconhecimento. Por isso que abraça essa luta. E a gente fica muito feliz de ver Minas Gerais se organizar de forma tão bonita. Então, quero aqui agradecer o apoio do nosso presidente Paulo Abiacchel, pessoa que eu já admirava, acompanho pelas redes, acompanho muitas coisas. Então, fico feliz pelo trabalho que tem feito tanto no Parlamento Nacional quanto nas Minas Gerais. Também não posso deixar de agradecer o deputado Eduardo Barbosa, que sempre foi uma ponte, um contato importante com a gente aí nesse processo de reestruturação da diversidade tucana. E o Max, que é o nosso presidente aí, que assumiu essa tarefa de liderar. Com certeza, o PSDB de Minas, que já é conhecido pela sua força, pela sua garra, por tudo de bom que entregou aos brasileiros de Minas Gerais, vai ficar ainda melhor, porque vai enxergar muito mais gente nessa sociedade tão diversa e tão plural. Então, é uma honra poder estar aqui com vocês. Bom, muitíssimo obrigado, Edgar, presidente nacional da diversidade tucana, sintetizando aí essa satisfação toda que nós temos hoje aqui, a oportunidade de expressar em função de tantas dessas coisas que nós estamos comemorando aqui, tanto em função da data de ontem, quanto também da restruturação aqui da nossa diversidade tucana em Minas. Rapidamente, eu queria passar, então, a palavra para o Ivan Santos, vice-presidente sudeste da diversidade tucana nacional. Ivan, muito boa noite, um prazer tê-lo aqui. Boa noite. Foi que eu vou falar por último, porque eu vou falar um pouquinho, não sei breve. Eu acho que hoje é uma noite, na verdade, esse momento é um momento de muita alegria para nós, para o Max, para a Paulette, para a executiva nacional da diversidade tucana. A gente esperou muito por esse momento, foi suado, mas a gente chegou, não é, Max? Eu quero agradecer muito, sendo breve, ao deputado Paulo Barbosa, que nos ouviu, que nos auxiliou, através da Andréia também, que a gente não pode deixar de falar, e o deputado, nosso deputado, que acabou de falar também, falando coisas, tudo que a gente quer ouvir na realidade, é música para os nossos ouvidos. Então, é só agradecer por enquanto, e vou ser breve nas palavras, acho que a gente tem mais coisa para falar depois. Bom, muitíssimo obrigado. Ivan está aqui, como vice-presidente sudeste da diversidade tucana nacional, e aí, eu queria pedir licença aqui, para eu fazer uma ligeira inversão, na verdade, a ordem aqui seria, neste momento, eu passar a palavra para o Max. Mas, ô Max, eu vou pedir licença, para eu passar a palavra para a Paulette. Nós aqui, na comunicação do PRTB de Minas, a gente teve muito prazer em encontrar com a Paulette, quando a gente começou a fazer os contatos com ela, e eu quero me lembrar aqui, da primeira vez que eu falei com ela, foi logo, acho que um ou dois dias, logo após o resultado da eleição, e ela me disse a seguinte palavra, a seguinte frase, ela estava saindo de casa, e aí, ela falou, Hugo, está uma loucura isso aqui, minha vida virou de pernas para o ar. E aí, a gente ia ouvindo, ela andando na rua, e o povo gritando na rua para ela. Então, foi, já foi de cara, uma experiência marcante, a gente ter tido, assim, a honra de ter a população de Bom Repouso eleito Paulette, e depois, em seguida, mais uma ótima notícia da eleição dela como presidente da Câmara. Então, Paulette, nós estamos aqui acompanhando com muito orgulho a sua trajetória política aí, e aí, eu pedi licença ao Max para poder passar a palavra para você, neste caso aqui, abrindo, ou abri-á-las, vamos dizer assim, dessa reorganização da atividade tucana aqui em Minas. Então, Paulette, para nós, é um orgulho ter você aqui. Obrigada, para mim também. Primeiramente, boa noite a todos, né? Eu vou começar dando os meus sentimentos para a família e a PSDB, pela essa grande perda do Bruno Covas, né? E confesso que quando eu recebi o convite do prefeito para mim entrar de vereadora para o PSDB, eu fiquei assim, entusiasmada, né? E aí, como você diz, a minha vida virou de pernas para o ar, né? Porque é muito difícil você se eleita em um lugar que a cidade, a minha cidade é uma cidade muito pequena e assim, é muito difícil você ser eleita por você ser homossexual, como é que se diz, malésico, enfim, e eu não imaginava que as pessoas gostassem tanto de mim ao ponto de me colocar eleita na política. Então, agradeço os meus, como é que se diz, prefeitos, os vereadores que trabalham comigo, são os amores, não tenho o que falar, você entendeu? Uma coisa assim, muito espontânea que saiu, sabe? Como eu te falei, a minha amiga falou assim, se você entrar eu não voto em você. Eu falei, é assim agora que eu vou e vou ganhar. Ela falou pra mim, sabe? Eu fui toda foda na casa dela conversar com ela, mas ela falou pra me ensinar. A minha amiga falou que ela não votava em mim, sabe? Ela colocava alguém pra votar, mas não votava em mim. Eu falei, beleza, eu vou entrar e vou arrasar. E arrasei mesmo. Mas assim. Então, assim, é um orgulho, ainda mais depois o Marcos veio. Pra mim, ser a vice dele na diversidade do cano, amei, porque eu nunca fui te levantar bandeira, sabe? Porque o mundo GLS é um mundo muito complicado, é umas pessoas assim que elas cobram muito, são muito exigentes, né? Então, a gente tem que fazer as coisas certas, porque vai ter cobrança. Vai ter cobrança. E, olha, pra mim, tá sendo, ó, uma honra participar dessa live com vocês todos. Bom, agradecer o Eduardo Barbosa, a Andréia também, né? O nosso presidente fala, então. Maravilha. Ok, muito bom, muito bom. Nós aqui temos que agradecer a sua presença e a sua coragem, tá, Paulete? Na verdade, é o inverso aí, não é você que tem que agradecer a gente. Ainda quero ver vocês todos, pessoalmente, não quero nada de live, não, viu? Vem vacina, 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 vacina. Esse negócio de live, não vai comigo. Bom, e aí, então, eu quero passar a palavra agora ao Marcos, o responsável, né, entre outras coisas aí, por esse esforço gigantesco da reorganização. A Andréia Ladeira tá entrando aqui nos comentários também, né, assim, é muito justa aí a homenagem que a Paulete presta a ela, presta ao deputado Eduardo Barbosa, né, a Andréia tá comentando aqui, Paulete, é muito bom você estar participando conosco. E aí, Max, você que é o responsável por isso tudo aqui que tá acontecendo aqui hoje, Max. Então, além de honra pra nós, é assim, eu queria dar os parabéns pra você, pra Andréia, pro deputado Eduardo Barbosa, né, por esse esforço todo aí e quero aproveitar e passar a palavra pra você. Muito prazer, muito boa noite por você estar aqui conosco. Gente, eu quero primeiramente dizer da alegria que é estar aqui com vocês hoje. estar com o Edgar. O Edgar, ele é uma pessoa que, ele não me conhecia, mas eu já o conhecia, sabia da sua história no interior de São Paulo, porque eu fui praticamente moldado e costurado lá no interior de São Paulo. e a minha alegria maior ainda é saber que ele, Marcos Fernandes, Ivan, estão hoje ao lado do presidente estadual do PSDB de São Paulo, Marco Vinholi, que foi quem me colocou dentro da política, quem me me deu os primeiros passos pra entrar na política e quem acreditou no meu projeto lá nos meados de dois mil e pouco. Minas Gerais é o meu estado, é onde eu nasci, é onde eu fui criado, é onde eu comecei a minha luta pela diversidade também, aonde eu sou suprente de deputado estadual, aonde eu vi um potencial muito grande. hoje no Brasil nós somos mais de 20 milhões de LGBTs, QI+. Somos mais de 20 milhões de pensamentos, de 20 milhões de histórias diferentes, somos mais de 20 milhões de pauletes que chegaram aonde chegaram com muito sofrimento, com muita história na sua bagagem. Eu não posso deixar aqui de agradecer uma pessoa em especial que é a Andréia, todo mundo já citou ela aí, mas eu quero agradecer, foi uma pessoa que me ligou, que me mandou WhatsApp, que me mandou e-mail, que me cobrou, que esquematizou reuniões, ela e o Ivan são duas peças que estarão sempre na minha lembrança e no começo dessa construção em Minas Gerais. É muito importante tudo aquilo que o presidente nosso falou, onde ele deixa claro que ele estará conosco, ele nos dará voz, porque o que a gente quer nos movimentos é justamente isso, voz, poder falar, poder representar e representar o maior Estado, 853 cidades, é uma responsabilidade imensa. E eu só tenho a agradecer ao PSDB por essa oportunidade e dizer que nós estaremos aqui para ouvir cada mineiro e cada mineira deste Estado. em todas as suas particularidades. Vocês terão total abertura através dos canais do PSDB Minas Gerais Oficial, através das páginas da Universidade Tucana de Minas Gerais e quero aqui dizer da alegria de estar na presença do Marcos Fernandes, que foi aí um dos prepursores desta caminhada e principalmente de estar conosco até hoje, de ter levantado essa bandeira e estar caminhando conosco, fazendo parte da Universidade Tucana. Quero agradecer aqui a todos os Estados que eu sei que estão nos acompanhando. Quero agradecer em especial o Lucas, o Davidson, o Dan, a Paulette, por ter acreditado neste moço aqui que vos fala. Porque assim que eu entrei em contato com eles, todos abraçaram esse projeto, todos acreditaram nesse projeto. E esse projeto só está começando hoje. e ele tem muito a acolher em Minas Gerais. Agradecer ao Hugo, todo o pessoal da comunicação que teve todo esse carinho. Eu acho que nós que estamos participando aqui não estamos nos observando muito bem, mas se vocês verem cada detalhe nessa live, o logo, a cor, foi tudo moldado com muito amor e carinho pela comunicação do PSDB. E não menos importante, mas por último, eu quero agradecer o deputado Eduardo Barbosa, que lá no Vem Pra Base me recebeu com muito carinho em Belo Horizonte, pessoalmente, nós tivemos essa oportunidade de estar juntos, e lá ele já começava a dar os primeiros passos e primeiros sinais em aceitar esse movimento, em acreditar nesse movimento e abraçar esse movimento. Então, eu quero agradecer o PSDB, o ITV e a todos os envolvidos para que hoje nós pudéssemos dizer Minas Gerais tem diversidade tucana e vai ser atuante. Nossa, é uma noite muito especial, essa noite é uma noite muito especial. Eu acabei de receber um... Um discurso conciliador, viu, Marques? É um exemplo para ser seguido por todos os estados que nós precisamos hoje em dia de conciliação. Parabéns, viu? Obrigado, Marcos. Bom, acabamos de receber um recado aqui. Vai entrar rapidamente daqui a pouco, minutos, o nosso deputado Rafa Fá. Assim que ele entrar, a gente vai manter a ordem aqui das nossas falas, mas assim que ele entrar, a gente vai conceder a palavra para ele. E aí, eu já queria abrir logo nessa organização que a gente fez aqui em torno do nosso roteiro, a gente abrir logo a discussão em torno desses temas que a gente pensou aqui para conversarmos aqui hoje. Eu confesso que eu estou bastante emocionado aqui pela grandeza dessa reunião aqui de hoje, então, de fato, acho que vai ser uma coisa muito especial isso que nós estamos fazendo aqui. Bom, e aí, a gente queria pensar um pouco esse primeiro tema que a gente propôs aqui no nosso roteiro, e aí, em princípio, a ordem de fala pode ser a mesma dessa ordem de entrada aqui das pessoas, ou vamos também, talvez, fique um pouco mais livre aí, as pessoas podem intervir na medida em que queiram, mas eu queria colocar aqui como uma discussão um tema importante, o PSDB, mês que vem, dia 25, faz 33 anos de existência. Eu queria que vocês dissessem para nós aqui, vocês, à frente desse secretariado tão importante, o que representa para vocês um partido como o PSDB é estar com essa vinculação tão estreita com essas pautas todas em torno do qual a diversidade tucana se organiza. O que vocês têm para dizer para nós sobre isso? Fala, decano. Estou falando que vai pegar. Bom, é o seguinte, como nós estamos nessa live com três pessoas da executiva nacional, eu, Edgar e o Ivan, desde a fundação, então vou falar um pouquinho mais de passado para o Edgar falar do futuro, que o Edgar sendo presidente, ele que vai tocar a diversidade para frente, e o Ivan é quem está articulando a região do Sudeste para ter o trabalho. Então vou falar um pouquinho do nosso resgate, porque o diversidade tucana. A gente, mesmo antes de PSDB, o grupo que fundou o PSDB, tinha entre eles o ex-governador de São Paulo, André Franco Montoro. E lá atrás o Montoro já fez uma série de políticas voltadas à defesa da diversidade, com todos os nomes que tinham na época, diferentes do de hoje, que a GLS, se falava ainda, não se falava homossexualidade, eram outros termos, mas o Montoro criou o primeiro ambulatório para recepcionar as pessoas com AIDS, na época que não tinha tratamento, e nenhum hospital público recebia, orientou a polícia de São Paulo de não mais perseguir os lugares frequentados por LGBTs, que era comum na época, não perseguir travestis, transexuais que faziam prostituição na época. Então, já foram as primeiras políticas... opa, opa, travou, uma congelada, normal, né? Aí voltou, voltou, voltou. Deu uma travada, voltou. Tá. Depois é o Fernando Henrique, com a criação do plano de direitos humanos, incluiu a temática de diversidade sexual, foi o primeiro presidente a empunhar a bandeira do arco-íris, o senador, o ministro José Serra na saúde, políticas para cuidar da saúde da população LGBT, as nossas lideranças no Congresso apoiando projetos que defendiam diversidade, depois veio José Serra como prefeito de São Paulo, fez a primeira coordenadoria, primeiro órgão institucional de um ente público, que foi a prefeitura de São Paulo, aí vieram os conselhos, ou seja, no combate à homofobia, o PSDB sempre fez, através das políticas públicas e defesa dessa população através de decreto permitindo o nome social, o Ivan sabe muito bem das políticas públicas criadas, mas nós temos um passado que nos permite falar que nós somos o partido pioneiro nas políticas em defesa da população LGBT, não é só discurso, como a gente conversava um pouquinho antes, o PSDB não briga para saber quem tem a bandeira na mão, o PSDB briga para ter as melhores políticas públicas e assim foi realizado em todos os nossos estados, governados pelo PSDB. Em Minas Gerais tem uma série de políticas públicas realizadas, delegacia, ambulatório, uma série de coisas, nós temos assim um legado de políticas que nós realizamos e todas elas levam ao combate à LGBTfobia, porque através da política pública é que você atende a população LGBT e você envolve os profissionais do Estado, os profissionais da Justiça e as outras pessoas para perceber que aquela população precisa ser protegida porque está em estado de vulnerabilidade. Eu vou encerrar por aqui porque é muita coisa para falar e aí o Edgar e o Ivan vão completar. Pegar um gancho... Edgar, a bola está com você aí, vamos lá, pode tocar. Deixa eu até pegar um gancho, então, a gente fala do papel do PSDB nessa discussão das políticas públicas, tem toda aquela discussão filosófica que eu falei agora há pouco, da questão da democracia, do reconhecimento que a sociedade é de fato plural, diversa e ela deve estar de ser toda, um país para ser bom, ele tem que ser bom para todo mundo, não pode ser para um grupo ou outro. Milô Fernandes já dizia, todos nós somos iguais, mas existem uns mais iguais do que os outros e o PSDB vai contra essa dinâmica, o PSDB entende que não pode segregar, eles têm que garantir direitos de cidadania para todo mundo, nossa igualdade é construída justamente na nossa diferença, nós somos 210 milhões de brasileiros, todos diferentes, mas com igualdade de dignidade, e o PSDB tem a sua história construindo isso, e o que é bacana, do ponto de vista eleitoral, o que me apaixona no PSDB? Do ponto de vista eleitoral, para nós é um desafio maior, que quando você olha os movimentos LGBTs, e aí é importante para quem não é do segmento entender, você tem os movimentos LGBTs e tem a comunidade, a população LGBT, a população LGBT, gays, lésbicas, transexuais, travestis, intersexo, essa população são milhões, milhões, os movimentos reúnem algumas centenas, talvez alguns poucos milhares, que se organizam, e o movimento tem a sua legitimidade, tem o seu papel muito importante, mas a comunidade, a população é muito maior do que isso, mas este movimento, historicamente, ele foi muito mais monopolizado, controlado, por partidos mais à esquerda, e aí isso passou para a sociedade uma ideia errônea, muitas vezes, de que ser LGBT seria uma escolha política, e não é isso, você não escolhe ser um LGBT, você é um LGBT, você nasce, você é um LGBT, você é gay, eu sou gay, tem a letra, então nós somos, é nossa existência, é nossa essência, é nosso substantivo, não é o nosso adjetivo, a escolha político-partidária, aí sim, isso é campo de escolha, o que nós somos, não, mas passou a ser a ideia, inclusive a extrema-direita, nesse momento tão obscuro que a gente vive, em 2018, usou muito isso, então os caras vão vir com a mamadeira de piroca, com essa baboseira de ideologia de gênero, eles vão converter, vão fazer o seu filho ser gay, olha, eu nasci... Kit gay, kit gay, kit gay, que inclusive só existiu porque o PT passou pano, porque quando a bancada é fundamentalista, não é a bancada religiosa, não são os cristãos, são os fundamentalistas, eu separo muito bem, assim como não são os conservadores que tem problema com essa pauta, quem tem problema com essa pauta são os reacionários, que é esse grupo aí de extrema-direita, hoje mesmo, não sei se vocês viram, ontem aliás, o Partido Conservador da Inglaterra, Partido Conservador da Inglaterra, fez uma imensa postagem em suas redes, na luta contra a homofobia, ele pautou e aprovou diversos projetos em proteção à comunidade LGBT, porque ele entendeu que ser LGBT é uma existência humana, como existem várias outras existências, que é diferente de escolhas políticas filosóficas, é outra coisa, mas ficou essa coisa entre a extrema-direita e a esquerda nesse bate-bola e isso fez com que nós perdêssemos muito tempo, e o que eu acho interessante é o seguinte, Hugo, já finalizando para não estender, o PSDB faz uma opção por essa luta e pela implantação de políticas públicas tão fortes, o Ivan está aqui, o Ivan foi o cara que criou em São Paulo, o que depois viria a se chamar de trans-cidadania, mas nasceu lá com o POT, Programa Operação Trabalho no governo Serra, de política pública voltada à nossa comunidade, que excluída, abandonada, violentada, somos um dos países que mais mata LGBTs, que o PSDB fez isso por entender que essa comunidade precisa, tem esse direito e tem que ter essa proteção, não por voto, porque se fosse por voto, esses movimentos, os movimentos, não a comunidade, volto a dizer, os movimentos se organizam muito mais à esquerda, vou dar um exemplo aqui, na eleição do ano passado, no segundo turno, Bruno e Boulos, o que se fez de fake news atacando o Bruno, falando que o Bruno ia acabar com o trans-cidadania, que o Bruno ia acabar com as políticas para a população LGBT, mentira, porque o Bruno já era prefeito, já fortalecia, já fazia, sabendo que essas ações que ele fazia em prol dessa comunidade não era para ter voto, mas era em prol da dignidade dessas pessoas, nós não barganhamos política pública com voto diferente dos nossos adversários que adoram fazer isso, e aqui fazer um registro, o Bruno, neste ano, nosso querido Bruno Covas, sempre vivo, sempre vivo, ele mais do que dobrou o tamanho do trans-cidadania, essa bolsa de atendimento a esta população tão vulnerável, essas são as nossas marcas, nós fazemos a população mais vulnerável, a população mais pobre, porque precisa, o PSDB, eu aprendi, a nossa oposição fala que a gente é partido de elite, partido de rico, eu aprendi que não, o PSDB é o partido da dona de casa, do trabalhador que não tem sindicato, que não tem associação, que não tem ninguém para defender, envolvido em corporação, para defender os seus interesses, nós defendemos a grande massa, a grande população que não tem esse respaldo dessa corporativa, nós defendemos aqueles que não tem vez e não tem voz. Nossa, ótima panorâmica, Edgar. Ivan, você aí já foi citado aí várias vezes. Preciso falar alguma coisa, Hugo? Não, claro. Você é o criador do pote, menino, você é o criador do pote. Mas vamos lá, quando o Edgar fala em criador do pote, eu vou citar, vou falar só um pouquinho sobre a questão do pote, e na criação desse programa, do final do governo do CERV, Ivan, deixa só te interromper um minutinho, eu quero muito ouvir isso aí, o deputado Rafa Fá entrou, acho que estamos com ele aqui, deputado, bravo deputado da Paraíba, está nos ouvindo? Ainda não. Ainda não. Vamos lá, desculpa, Ivan, vamos tocando. Sem nenhum problema. O registro do pote, e aí eu pulo um pouco mais para a questão partidária, porque quando o pote foi criado, que na realidade é o Programa Operação Trabalho da Prefeitura, é um programa da Secretaria do Trabalho, lá atrás começou quando eu trabalhava na coordenação LGBT, e aí, surgiu a oportunidade de trabalhar exatamente com as travestis transexuais excluídas, baixa renda, situação de drogadição, enfim, e me foi dado aquilo de presente, porque na coordenação, eu digo, e aí, tinha, o pessoal, acho que entre os assessores, não tinha em quem se enquadrasse aquele programa, aquele perfil, e aquilo foi me dado de presente, eu agradeço muito, muito a oportunidade que me foi dada na época, por esse programa hoje, em 2018, em 2019, nós, 2018, nós concorremos ao prêmio, ao prêmio, ao prêmio, ao maior prêmio que a ONU, ela concede aos direitos humanos, e ficamos em quatro lugares, então, assim, é uma coisa que eu carrego com muito orgulho, esse trabalho. E falando sobre a questão do partido, o que o PSDB significa para mim, ele significa a minha casa, é um acolhimento na realidade, porque se você pensar, for analisar, e aí o Marcos analisou aí a questão do Fernando Henrique, Montoro, faltou falar do Covas, né, Marcos? Do Serra, do nosso governador Geraldo Alckmin, Bruno Covas, que fez assim como ninguém, sem nenhum, tutubeava, quando a gente precisava de alguma coisa a ele, agora o nosso governador João Dória também, que passou pela prefeitura, que nos apoiou, que agora o governo do Estado também nos escuta, ontem nos contemplou com a iluminação do Palácio, que foi maravilhoso, um pedido da coordenação estadual através da Secretaria da Justiça, e aí a gente fez um trabalho em conjunto, fechou a noite com chave de ouro ontem, dia 17, então, é um acolhimento na realidade, dentro do PSDB, a gente é acolhido, a gente é respeitado, nosso secretário Marco Vignoli que está fazendo um trabalho gigante no Estado de São Paulo, que nos acolheu, não vou deixar de falar do nosso Fernando Alckmin, na capital, que também nos deu espaço, nos dá espaço, então, assim, se eu for falar, vamos à noite, mas o resumo é que o PSDB é minha casa, me acolheu há mais de 20 anos, e que eu me sinto em casa e ainda não me enquadro ali como militante, porque eu não gosto dessa palavra militante, mas é a minha casa, o PSDB me acolheu e eu defendo estando na máquina, não estando na máquina, é o meu partido, eu sou tucano e estou sempre, serei sempre tucano. Muito bom, isso é um histórico importante. Eu queria aqui saudar a presença aqui, eu sei que é um esforço enorme para ele estar aqui, deputado Rafa Fá, nosso deputado lá da Paraíba, a gente já tinha ouvido muito falar de você, o deputado Pedro Cunha Lima já tinha explicado para a gente a situação aí em relação ao início do seu mandato, então, eu queria, antes de mais nada, em nome do presidente Paulo Abiar, que eu agradecer muito a sua presença aqui, a importância da sua presença aqui hoje, né, e imediatamente passar a palavra para você, para a sua saudação, para as suas observações aí sobre essa noite tão especial aqui para nós. Boa noite, deputado. Boa noite, tudo bem com vocês? Eu estou querendo ficar bem. Eu espero. Eu acho que foi a mudança de clima aqui de Brasília, lá em Campina Grande. O clima é muito gostoso, Campina é muito quente no dia, mas é muito frio de noite e a gente está acostumado com isso. Aqui em Brasília está muito seco, está ficando seca, acima de junho, julho. Então, acho que eu não consegui me adequar de repente a esse clima. Estava bem, 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 mas foi arriando. E é isso, gente. Eu estou muito feliz para mim, para todos os tucanos da diversidade da Paraíba. Ontem a gente teve eu e o Pedro Pinha Lima. Boa noite a todos vocês. Eu quero pedir licença para homenagear a sua gravata. Ela é uma das milhares que eu uso todos os dias aqui, são diferentes. Eu comprei tudo viado mesmo, porque eu sou viado de morrer. Eu comprei tudo viado ali. É o começo mesmo. Então, ontem recebi uma comanda muito importante para a Comanda Fernanda Benvenuti, que foi a primeira que se destacou no meio político na luta na causa LGBTQI+. E deixou um legado gigante. Hoje tem muita gente na Paraíba que faz isso. A própria Karina Espínola, maravilhosa. Os meninos lá, Joel, do PSDB, da Universidade Paraíba. Não é de todos vocês. É de ganhar um monte. E a gente não foi um dia importante, como vai chegar no próximo dia 28 de julho, que era essa luta. Eu sempre bato na mesma tecla. Precisamos de práticas. Práticas para acontecer. Teorias, textos bonitos, a gente tem demais. A gente tem muita vontade. Mas tem que ter prática. Eu falando com os meninos ontem, a gente precisa ver dentro do Congresso políticas públicas mais fáceis de entrar na cabeça dessas pessoas que a gente convive todos os dias que tem preconceito. Esse povo, a gente tem o costume de falar que viado burro nasce homem. Então, a gente tem que ser inteligente demais. Eu digo isso em todo canto. Então, se a gente é muito inteligente, a gente tem que conseguir com a nossa inteligência achar um jeito mais fácil de passar por preconceito para quando ele perceber que a gente passou, sentar demais e não conseguir pegar a gente. Então, a gente tem que aproveitar de uma forma fácil de levar isso. Estou tentando ver com o Ministro do Desenvolvimento Regional junto com o da Cidadania, uma forma para a gente tentar uma política voltada para a ambientação dentro desse Congresso Nacional para que a gente possa facilitar que a classe LGBT se beneficie. Por exemplo, puxou dificuldade gigante para alguém conseguir se enquadrar e se beneficiar num projeto como esse. O Pina Grande teve 4.100 casas. Ai, estou cansado. 4.100 casas entregues pelo prefeito Romero Rodrigues no final de dezembro de 2019. E eu conheço pouquíssimos, acho que não chegou a 10 gays que eu conheço que se contemplaram com essas casas. Por que não tem política? Porque sempre seremos maioria solteiras. Ninguém tem como dizer assim, uma cota para os gays. Não tem como. A gente tem que facilitar que os solteiros ganhem para que mais gays tenham a facilidade de entrar e ganhar tanto homem quanto mulher quanto gay. Quando tem lésbica que tem filho fica assim, quadro de mulher e mãe solteira. Isso é, isso é, isso é de fato. Quando não tem, quando não tem, quando é só, quando é sem filhos é dificuldade. A gente tem que acabar com isso. A gente tem que ter política de verdade mesmo. E, gente, a luta para mim, historicamente, eu sou o primeiro gay que chegou à Câmara Federal pela Paraíba. Sou o primeiro gay na Paraíba que tenho liberdade de votar no meio político, que tenho respeito, que tenho, que tenho, que tenho portas abertas. Eu bato em todas as portas. Eu não tenho rejeição por parte de ninguém. Se eu sei a você, que eu tenho pastor evangélico votando em mim para deputado, que votou em mim para candidato a vereador ano passado. Vocês acreditem. Tenho. eu que voto em rafafá. Eu tenho rico que voto em rafafá. Vou sempre lutar por eles. Sempre, sempre, sempre por lutar pelo que mais precisa. E é isso. Todo o congresso até o começo de agosto. Pela vontade de Deus se permitir que eu fique por mais tempo. Se pretende tirar mais de 120 dias, eu fico feliz demais. Mas contem comigo. Vamos juntos construir um projeto que eu deixei lá e eu tenho espaço de cobrar muito, muito, muito por nós, por nossa classe, por todo mundo. E é isso, gente. Deputado, nós estamos acompanhando aí você nessa sua adaptação aí, como é que você está com essa dificuldade, o seu esforço, você está aqui conversando com a gente. Então, eu queria te deixar muito à vontade aí para você se sentir o mais confortável possível, especialmente na ideia de que você melhore. Então, se for o caso, sinta a sua vontade para sair, para poder dar uma descansada. A gente está vendo aí o esforço que você está fazendo para estar conversando conosco aqui. Então, por favor, só a sua presença aqui já fez para a gente um alento contribuindo aí com essa discussão. isso. Mas, tipo, eu estou um pouco assustado, eu vou dizer a vocês porque eu espero que não seja Covid, eu não tive Covid ainda, espero que não seja, só que meu noivo, no hospital de campanha, em Campina, ele é supervisor do hospital, não teve Covid, não estava com sintomas, mas ele estava assinado e eu não estou. Então, talvez, talvez, um pensamento lá longe, ele possa ter adquirido a Covid, ou não, isso é só um pensamento, meu, eu posso ter pegado, eu não posso ter tido nada e eu posso estar pedindo agora as reações, eu só acredito que não. Mas eu quero que seja apenas esse bendito dessa mudança de clima que eu estou enfrentando aqui porque você sai de um extremo com o Campina Grande e vai vir para cá e aqui está seco mesmo. Mas eu estou tomando remédio, eu estou só com coreza, de tarde eu torci bastante, mas agora eu não estou sem ver como eu torci agora. E é isso, gente, se vocês puderem perdoar e a gente parcar uma próxima, terei o maior gosto de estar aqui 100% Rafa Fá, aquele que não promete. Com certeza nós vamos marcar, inclusive, queria destacar aí o comentário do Ivan Duarte, o melhor jingle político que já ouviu do Rafa Fá. Bem rapidinho. Desde que eu me canto até a primeira vez em 2012, toda minha campanha, eu só sou eu, toda. Do jingle, as frases, os números, porque os números sempre sou eu. Eu sempre pego o jingle do carnaval, o jingle que esteja normalmente e começo a construir, ele seis meses antes da campanha. Eu não posso pegar um jingle agora para construir para o ano que vem porque ele perde força. Mas vamos supor que se esse ano fosse ano de eleição, com certeza a música de Anitta, aquela carnaval do ônibus, eu nem escutei, ela seria meu jingle. Ou se não... Gelfon Rio, né? Gelfon Rio. É isso mesmo. Eu ia fazer o Rafafá, ele não promete a gente dar o que eu criei, os números sempre são intencionais, com a tipo menor. Mas agora eu consegui chegar, consegui abrir esse deputado, eu consegui mostrar que por trás do Rafafá cômico, do jingle engraçado, de uma campanha louca, alguém interessado que realmente quer trabalhar para quem mais precisa, que realmente quer fazer e por quem de fato honrou e colocou lá. Muito bem. É verdade, só um beijo para vocês, gente, me perdoem. Sucesso para vocês, vou tentar acompanhá-los, vou tomar um banho, agora tomar um remédio e se der, eu acompanho vocês aí. Está ótimo. Nós agradecemos muito o seu esforço aí. Muitíssimo obrigado pela sua presença. Eu quero só fazer um complemento contra o deputado que está com a gente. Pois não, Invaldo. É que a Fernanda Bevenuti era uma pessoa incrível, era militante do PT e a gente, quando se encontrava nos eventos, eu sempre tratava a Fernanda como minha noiva. Eu chegava aí, e aí, minha noiva? Ela dizia, nós vamos casar, nós vamos casar, uma pessoa maravilhosa, que eu sempre tive um carinho muito grande e um respeito por ela. Foi uma guerreira. Foi, foi sim. Quer aproveitar também para falar uma coisa que eu posso falar também, com certeza, em nome da Universidade Tucano e do Edgar, que o Rafafá é muito importante para nós, para o PSDB, para a população LGBT. Não só pelo mandato, mas pela coragem da luta que ele faz, pela coragem de por seu nome. Então, dizer que, fora do mandato, você é tão importante para nós quanto estando no mandato. Obrigado, eu fiquei feliz demais, só para me encerrar. Pedro Cunhali, meu ministro, essa semana, foi gigante. Esse gesto de Pedro, esse gesto de Pedro, agradeceu, falou assim, muito para o PSDB, na Paraíba. Pedro me relatou, depois que eu assumi, muitas filiações chegaram ao PSDB, muita gente se filiando, querendo vir para o nosso partido, muita gente, LGBT, que toda vida achou que a esquerda, PT, PCdoB, PSOL, eram apenas as bandeiras dos partidos que podiam tê-los. E eu mostrei a eles que o PSDB dá a vez de voz e se talvez eu tivesse suplente de alguém do PSDB, do PSDB, do PT, eu não estivesse na Tâmara. Porque eu sempre achei o povo de esquerda, eu sempre achei o povo de esquerda, somente de extrema e esquerda, um povo muito egoísta, um povo muito ganancioso. Eles têm um discurso de defender o pobre, mas quando eles chegam lá eles esquecem que um dia foram pobres e não dão a vez a outro pobre. Eles não davam a vez. Se eu fosse suplente de um PT, de um PSOL, talvez eu não tivesse de ser deputado. O PSDB construiu isso e isso é um discurso bom que a gente vai levar para as eleições de ano que vem, para as eleições de 2024, que é uma eleição muito especial, em 2024. Talvez a bilhante seja até prefeito. Você e a Paulette são exemplos para nós, viu? Você e a Paulette os honros e são exemplos a serem seguidos. Agora é Pedro, governador, Rafa Fá de novo na Câmara Federal. Rafa Fá é federal, vai para Brasília quebrar o pau, de novo. Muito bom, muito bom, muito bom. Parabéns. Um beijo para vocês, obrigado. Melhoras, melhoras, deputado, melhoras. Muito obrigado. Bom, essa noite está muito especial mesmo, não é assim? Está muito interessante, muito rica. Hein? Está me ouvindo? Estamos, estamos ouvindo. Nós vamos dizer que nós temos uma qualidade, a nossa militância tem uma outra qualidade, que a Paulette mostra bem, o Rafa Fá muito bem, que além de tudo nós somos bem-humorados, que a militância de cara chata amarrada não tem a voto nenhum, nós também somos bem-humorados. Gente chata é de que custa do partido? Militância chata é aquela de WhatsApp, viu? Que arruma a vida de todo mundo e não cuida da dela. Você que o diga, né, Ivan? Quanto a gente ria, né, na construção, eu falava, eu estou rindo porque tem que rir. Vamos rir, não vamos desanimar. Porque não é assim que funciona. Muito bom. Bom, deixa eu só fazer mais uma intervençãozinha. Claro, claro. Porque daqui a pouco vai dar meu horário. Isso aí eu não podia deixar de falar. Quando o Ivan fala do POT, que depois vê o nome trans-cidadania, talvez as pessoas não tenham noção. A população trans, a população T, na sua grande maioria, são excluídos de casa. quem consegue ser trans sem ser expulso de casa já tem um privilégio, né? Tem que beijar o pé e o mano do pai todo dia, porque geralmente são expulsos de casa. São excluídos da escola, né? Porque é aquele que sofre todo tipo de bullying que você puder imaginar. E aí, o que sobra para essa pessoa? Geralmente, é o trabalho da prostituição, sem nenhum juiz de valor sobre prostituição, mas ela não pode ser uma condenação de vida. Que é isso. Uma coisa é você fazer a sua escolha, aí vão discutir, essa é outra discussão. Outra coisa é a pessoa ser condenada a trabalhar com isso porque não tem outra alternativa. E a população T, né? Travestis, transexuais, muitas vezes é isso. E o POT lá atrás, que depois, volta a dizer, se transformou em trans-cidadania e foi ampliado agora por tudo, ele foi o que abriu o espaço para que essas pessoas, que estavam nas ruas, que estavam nas praças, que estavam nas calçadas, pudessem, elas foram vistas pela primeira vez, elas foram enxergadas pela primeira vez. E eu estou dizendo isso, não é só um testemunho meu. Eu tive a oportunidade, em janeiro de 2017, é isso, quando o João começou a prefeitura, né? Em janeiro de 2017, eu estive num evento que estava cheio de pessoas, transexuais, mulheres, trans, que tinham passado por essa experiência. E eu ouvi muitas delas sob lágrimas, agradecendo, porque tinham saído da praça, saído da rua, e hoje eram psicólogas, eram assistentes sociais, eram artistas, trabalhando, tendo a sua dignidade respeitada. Então, este programa, que nasce com a política PUC do PSDB, assim como Minas, teve vários outros, o Rio Grande do Sul também tem, nós temos que valorizar, porque ele leva dignidade, nós nunca perguntamos se isso ia dar a volta para nós, nós sabíamos que se dá dignidade para essas pessoas, então não foi pouca coisa esse trabalho que nasceu lá com essa sementinha que o Ivan plantou, é muito significativo. O resumo disso é um... lhes dá o reconhecimento de direito, foi um reconhecimento de direito que foi dado para essas pessoas, que a gente trabalha aí no dia a dia para lhes conceder esse direito, que foi tirado por muito tempo, por muitas pessoas. Muito bom, isso é um resgate histórico importante. Max, então... Fechando esse bloco, Hugo, eu acho que aqui com as falas de todos, nós estamos reafirmando o compromisso do PSDB com o Brasil, que é ter esperança de projetos concretos e uma estrutura acolhedora e acessível, porque não adianta a gente discutir algo que a gente não acolhe e que a gente não dá acesso. Então, acho que, para ser bem breve nessa fala, nós estamos presentes, sim, desde a democratização, redemocratização lá com o Fernando Henrique Cardoso, que já visava os direitos humanos e agora nós entramos numa etapa de reafirmar esses compromissos, de reafirmar a nação brasileira, não só falando agora no nosso estado, Minas Gerais, mas é o Brasil que venha reafirmando com todas as diversidades tucanas que estão sendo criadas pelo Brasil que o nosso compromisso é fazer projetos concretos, acolhedores e acessíveis a toda a população, principalmente a população LGBTQI+. Muito bom. Muito bem. Posso fazer um comentário sobre isso? Claro. Uma coisa que eu sempre repito em todos os lugares, política boa é aquela política que serve desde a Dona Maria lá em Pouso Alegre ao LGBT em Belo Horizonte, ao trabalhador lá em Pouso de Caldas, política pública é política boa que é a que serve para todos e é isso. É a política universal, né? É a política universal. É a política universal. Você protege algumas especificidades, mas faz política boa para todo mundo, que é o direito ao trabalho, a educação de qualidade, a saúde, a segurança, a poder, a nossa briga hoje é poder andar de mão dada na rua sem ser apedrejado. É isso que nós estamos lutando. A gente está lutando ainda para poder viver. E política pública que um Estado, que um município, que um partido oferece é aquela que serve para todos. Muito bom. Bom, eu estou com um problema bom aqui, que é o seguinte, nós estamos já com essa rapidez aqui, atingimos uma hora da nossa live. O Edgar já tinha combinado com a gente aqui que vai ter que sair para dar uma aula. então a minha proposta é a Paulette deve ter tido algum problema na conexão dela, a gente fazer uma misturada aqui e ao mesmo tempo em que a gente trate um pouco de um tema importante que é como que é isso do ponto de vista pessoal, como é que é essa militância em relação a todas essas lutas que vocês travam, representando esse segmento importante, encarar um pouco isso. como é que é isso do ponto de vista pessoal e ao mesmo tempo a gente já podemos falar um pouco isso também, a gente já pudesse também já ir encerrando, despedindo aí da nossa live para a gente poder cumprir com o nosso tempo previsto aqui. Então, eu estou propondo isso aqui, se todo mundo tiver de acordo vamos tocar dessa maneira e já juntar as duas coisas, como é que é isso do ponto de vista pessoal e como é que é ter participado aqui hoje e a saudação final de vocês. Edgardo, você quer falar primeiro? Vai, pode ser, você tem que sair, né? Pode ser, porque eu consigo sair. Não, só, deixa eu dizer assim, acho que do ponto de vista pessoal, primeiro, no PSDB, com uma grande alegria, eu venho de um outro partido, de uma outra escola, corrente, para a gente... Edgardo, me dá licença, só um minutinho. O deputado Dardo Barbosa, que estava lá no Ministério da Saúde, está aqui. Ele que já foi tão citado aqui hoje e aí eu queria aproveitar, já que nós já estamos nesse avançado aqui do tempo nosso, eu queria passar a palavra para ele. Deputado, o senhor foi muito lembrado aqui pelo esforço, pelo apoio de construção da diversidade tucana aqui em Minas, enquanto presidente do ITV, mas eu queria passar a palavra para você. Nós já estamos aqui com uma noite memorável e queremos ouvir você para poder também engrandecer ainda mais aqui a nossa discussão. Não, mas eu estou interrompendo, Edgardo, isso não se faz, não, né? Então, ainda mais ele que está com o tempo aí. Vocês me desculpem, né? Que dor! A live foi programada, mas nós tínhamos um grupo de parlamentares em audiência com o Ministério da Saúde, com o ministro, e a pauta era longa demais, muito voltada para a questão da reabilitação, pós-Covid, vacinação de pessoas com deficiência, e aí vai. Então, a coisa atrasou muito. Só cheguei agora em casa aqui, acabei de chegar. Bom, para mim é uma alegria muito grande a gente poder ver concretizado, né, o segmento em Minas Gerais, eu quero muito agradecer a todos vocês que participaram, alguns de vocês, né, participaram desse processo, inclusive, de discussão para chegarmos nesse ponto. Felizmente, a gente ultrapassou os empecilhos que nós tivemos, né, é um grupo extremamente questionador, então, a gente teve alguns embates no início para a gente poder chegar no consenso que temos, mas agora estamos com a logomarca, estamos com o presidente, nós estamos aí com a vice-presidente, todas vinculadas ao diretório, ao partido, e com o apoio do nosso segmento nacional, né, do presidente nacional. Então, eu quero agradecer você, que foi a primeira pessoa que eu procurei quando a gente estava na expectativa de organizar o segmento, e deu certo, então agora é com vocês, né, quando precisar de mim, a gente pode estar colaborando com alguma coisa, mas agora vocês têm vida própria e vão voar alto. Você gostou do nosso Tucano Mineiro, como é que ele ficou bacana lá, da diversidade? Ficou lindo, lindo demais. Você acha que eu não fui aí? Foi a equipe nossa aí, de criação, de comunicação do partido, mas eu falei assim, a gente tem que provocar uma inveja em São Paulo, pelo menos alguma coisa, né? Ficou lindíssimo, provocou mesmo. Eu mandei para o nosso presidente aqui, falei assim, olha o que Minas Gerais fez, olha isso aqui, e nós não fizemos. Ele, manda fazer alguma coisa aí, pelo amor de Deus. Você sabe, o mineiro tem a imagem de come quieto, mas é assim mesmo, a gente come quieto, mas depois chega lá com alguma coisa de efeito aí. Mas a gente gosta de perceber o que todo mundo fala para depois a gente sintetizar aqui em Minas. E está sintetizado naquele Tucano ali, viu? É, infelizmente, eu não ouvi a fala de vocês, vou poder ouvi-lo, né, Edgar? Pelo menos. E só comunicar, nós estamos também na Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa, e nós teremos ali uma audiência pública sobre o envelhecimento da população de LGBT, tá? e que seria... Muito bem. Que é um assunto que nunca foi debatido na esfera do Parlamento e a Comissão de Idoso, inclusive proposto pela nossa companheira Tereza Nelma, que é nossa deputada federal do Estado de Alagoas, do PSDB, e a gente ficou superfeliz de estar com essa agenda. Então, depois eu vou divulgar também, quem quiser participar, a gente sabe que essa população idosa, principalmente por causa dos afetos culturais das gerações anteriores, elas acabam vivendo um processo de solidão muito grande, de abandono da família por preconceitos, né, geracionais aí, e a gente entende que nas instituições de longa permanência existe também um preconceito para esse público, né, e a gente quer tratar esse tema, e nós estamos começando a tratar a partir dessa audiência pública, ok? Muito bom. Muito bom. Muito bom. Ótima notícia. Edgar, você está com o seu compromisso, se você quiser encerrar a sua participação aí. Só fazer esse agradecimento, eu tenho uma aula agora, deputado, mas eu já agradeci aqui no início, todo o seu apoio, foi extremamente importante para a gente, até fazer menção à Andréia, que eu esqueci de falar no início, foi citada aqui também, mas vocês foram fundamentais para que a gente pudesse avançar na construção, o partido cresce dessa maneira, né, o partido da democracia, da social-democracia, ele ganha cores, literalmente, parabenizá-lo já por essa abordagem na comissão, é um dos nossos maiores desafios da questão do envelhecimento da nossa comunidade, é de fato um grande desafio, Marcos, Ivan e eu, esses dias, estávamos comentando um pouco sobre isso, inclusive, de pensar algumas algumas questões até, então a gente fica muito feliz. E dizer assim, já me despedindo, desejando sucesso ao Marcos, a Paulette, a toda, a todos os mineiros e mineiras aí da querida Lina Gerais, entre as frases dos mineiros, uma das que eu mais gostei de ultimamente que eu escutei, é que mineiro não briga, mas também não faz as pazes, né, então o mineiro está sempre conversando, está sempre dialogando, e o PSDB, o Bruno sintetiza aquilo que eu vejo no PSDB, que é o partido da moderação, nós somos a força moderadora, nós não estamos aí, nós não somos populistas, não é à toa, nós somos aquele partido que se propõe a ouvir todos os lados, que a gente não tem preconceito de ideia, né, pela origem da ideia, a gente conversa com bolsonarista, a gente conversa com petista, a gente conversa com pessoalista, mas tem um princípio, nós temos valores, mas nós sentamos na mesa para dialogar com todo mundo, e Minas é um exemplo disso, Minas é o estado onde o diálogo é a grande marca, então que a gente possa se inspirar e construir uma diversidade tucana que dialogue, que dialogue com todas as forças, que ajude o partido a propor políticas públicas sólidas, que mude, que transforme a vida das pessoas, que abraça figuras maravilhosas como a Paulette, que nos enche de orgulho, além de mulher vereadora, trans, presidente da Câmara, já veio dando para mostrar o que a gente é feito, isso que é importante. Já chegou fechando, né, Diga? Chegou fechando, a gente falaria o seguinte, é babadeira, é babadeira. Um beijo no coração de vocês, desculpa sair assim. Obrigado, presidente. Imagina. Tchau. Muito obrigado. Boa noite. Boa noite. Apareça por aqui, tanto em Minas como em Brasília. Ô, deputado, eu queria, a Paulette, ela está aí meio quietinha, escutando muito, né, Paulette? Paulette, então, o que você achou aqui da nossa live, o que você acha dessa militância de vocês aí, da construção da diversidade tucana em Minas? Conta pra nós aí. Achei ótima, achei ótima, ainda mais, gostei mais ainda do deputado ter falo sobre a, como é que se diz? Sobre os GNDT mais idosos, né? É. Porque chega a um certo ponto que a pessoa fica velha, eles jogam como se fosse um lixo, como se a pessoa não aproveitasse mais nada, porque é gay, é gay, vamos deixar lá. Então, eu acho assim, eu como vereador entendo na prática e na necessidade que a gente tem um compromisso, de ajudar essas pessoas e com a comunidade de LGBT, igual a que Max está como presidente e eu como vice, a gente tem que exercer de carregar essa essa jornada, né? Que não é nem um pouco facilitada, né? Eu penso assim, nunca foi facilitada uma 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 diversidade assim, então eu acho assim, com o PSDB, a gente vai ter valorização e vai conseguir resolver isso, só não aqui, não lá em Minas, mas no mundo inteiro, né? Porque eu acho assim, tem muitas pessoas que são gays e não sabem que são, assim, é engema. Eu vejo crianças, assim, que estão lá se soltando e talvez as pessoas de fora é gay, mas nem eles sabem, porque eu, quando eu descobri gay, eu tinha 15 anos, já era bicha velha, só que a minha mãe, a minha mãe, graças a Deus, nunca pegou no meu pé, você entendeu? De falar assim, eu não aceito, você entendeu? Porque a minha história, uma hora eu vou contar, a minha história é bem perplexa, ela vai me ser uma drogada, uma, como é que se diz? Uma drogada, uma bandida, porque assim, eu não tenho pai, né? A minha mãe que me criou, minha mãe faleceu faz três anos, então eu sou sozinha no mundo, é para me virar um inferno, né? Mas graças a Deus, não, não esqueci disso, então eu acho assim, tem muitas pessoas que precisam, é, o apoio da gente sim, é, igual o Max falou, o deputado falou, uma vez eu fui em uma conferência gay, que foi em BH, e a gente fez um debate lá sobre o travesti negro, porque o travesti negro, por ele ser negro, ele já tem um preconceito da cor negra, então, ao fato dele ser um travesti, ele carrega dois preconceitos, que é a cor negra, que eu não tenho nada contra, negro, para mim são todos iguais, e o travesti, quer dizer que são dois, são dois preconceitos que eles carregam, e eu acho isso um absurdo, e aí, a maioria dos gays que foram queimados em BH, foram gay, e cadê a justiça, que não resolveram, né, então eu acho que a gente tem que ir assim, tem que ir atrás, porque tem muitas pessoas que acham assim, é gay, é gay, não vale nada, é gay, aconteceu o pau, eu, quantas vezes eu não apanhei na rua, gente, eu não tenho vergonha de falar, por quê? Porque a pessoa que era gay queria ser igual eu, não tinha coragem, então ela me batia, porque quando a pessoa não gosta de gay, ou ela quer ser um gay, ou ela é um gay, investido, porque se você não gosta, se você não tá afim, gente, nada a ver, eu tenho, a maioria dos meus amigos são héteros, nem por isso eles me xingam de gay e jogam, sabe, então eu acho assim, que a gente tem que juntar, eu, Marcos, vocês, do PSDB, e fazer um revertério nessa história, gente, e, como é que se diz, conto com vocês todos pra fazer com o Marcos, não conheço o Marcos pessoalmente, mas vou conhecer, já é meu amiguinho, o Marcos, é o psicólogo, eu tô achando o Ivan diferente, ele tá magatão, você viu, ele tá todo... Ele tá, gostei, faz meu estilo, viu, faz meu estilo, faz meu estilo. Você é o primeiro, você é o primeiro damo lá de bom repouso? Então, você pensou? Só que assim, eu, eu, eu é engraçado, porque quando eles foram fazer essa matéria, da reeleição, eles percebem o que eu era, eu falei, olha, pra mim, eu sou um travesti, eu sou um homem que se veste de mulher, é, eu não tenho silicone no corpo, eu não tenho nada, então assim, é, eu sou, tipo, sou igual vocês, joguei na água, desmanchou. Você entendeu? Porque eu penso, se eu falar isso, as bichas vão me matar, mas eu vou falar. Eu acho, eu acho assim, o homem que fica comigo, fica comigo, porque sabe quem eu sou, né? Então, eu acho assim, que, ó, a minha internet vai cair, se cair não é porque, o meu celular tá quase, como é que fala, acabando a bateria. Acho que tá rolando uma chipada aí, viu, Ivan? Acho que tá rolando uma chipada aí. Mas, enfim, depois eu mando mensagem, depois eu mando mensagem pra ele no privado. Gente, vamos parar de bagunça mesmo, que não é bagunça. Então, é o seguinte, eu falo pra vocês. Então, é, eu agradeço todo mundo pela live, pelo convite. Pretendo fazer outras lives melhores com vocês, porque, assim, eu tô com um gato aqui, que eu achei na rua, sabe? Eu vi ficar tendo gato, cachorro, sabe? Minha casa é um canil. E o gato fica rasgando as minhas coisas, senão não dá. E, assim, é, adorei a live, pretendo fazer mais, e como diz, quero ver vocês pessoalmente, cara a cara, a cada um. Tá bom? Beijo nova a vocês, gente. Maravilha, Paulete. Obrigado, Paulete. Muito obrigado. Obrigada a eu, meus anjos. Eu quero só aproveitar aqui, então, nós já estamos nessa, nesse ritmo de despedida aqui. Marcos, Ivan, nós perdemos... Nós perdemos... Então, vamos lá. Nossa, tem mais assunto do que no primeiro bloco, mas, Paulete, a sua fala é muito importante pra nós, é um orgulho pra nós. Você se coloca de uma forma assim, quem diria que um dia eu seria eleita? Isso é, pra nós é importante ouvir isso, porque é sinal que a gente é respeitado também como pessoa, pra ser votado. Você e o Marcos foram candidatos aí por Minas Gerais, tiveram seus votos, as pessoas confiaram em você, e essa função do partido é preparar a sua militância pra que elejam deputados. Quero, então, parabéns a vocês que foram candidatos. Obrigada, obrigada a vocês também. Continuem na batalha, levando o nome de Universidade Tucana, levando o nome do PSDB, que é um orgulho muito grande você sair na rua, depois faz a campanha, aí quando abre urna, eleger ou não depende das circunstâncias, mas saber que aquele número X de pessoas confiaram na gente, ouviram a nossa voz, acreditaram nas nossas propostas, e acreditam quando a gente monta um grupo como este, e o partido acredita em nós, é muito importante. Aproveitando isso, eu faço um agradecimento especial ao deputado Eduardo Barbosa, que acompanhou a nossa luta pra nos consolidarmos na executiva do partido. O Eduardo lembra que houve tentativa de que os segmentos não fizessem parte, mas a gente conseguiu bancar e conseguiu continuar na executiva. Isso é um sinal de prestígio do partido, que é uma coisa, a conquista que a gente faz, e também tão difícil quanto a conquista, é manter. O Max, importante o dia de hoje, fundamental, mas também é importante o dia de amanhã, daqui um ano, daqui dois anos, daqui três anos, deixar legado. Eu sou um dos fundadores do PSDB e tenho um orgulho muito grande de ver que a diversidade tucana é maior do que o nome dos seus fundadores, porque ela teve a sequência. E eu desejo aí a Minas que também tenha essa sequência de gestões e acompanhe o PSDB por esse tempo todo. Agradeço mais uma vez ao partido que abriu, ao Hugo, que foi o nosso mediador, mediador muito bacana, não puxou a orelha de ninguém, foi super simpático. A fala do deputado, eu repito, eu gostaria se ele pudesse que nós pudéssemos publicar como uma carta ao Diversidade Tucana em nome do PSDB e fazer um agradecimento especial. Vamos editar, pode ficar tranquilo. Está joia, ótimo, maravilhoso. E um agradecimento especial ao Eduardo, ao deputado Eduardo e ao ITV. O ITV é o nosso maior parceiro. Como eu falei, o Eduardo estava aqui, foi na gestão do Aécio que nós tivemos um LGBT na executiva e no segundo mandato dele como presidente nós tivéssemos os segmentos representados na executiva. Mas foi o ITV, também nessa gestão, com o José Aníbal, o presidente, que nós tivemos a primeira cartilha da diversidade sexual, da diversidade tucana. É o pensamento do PSDB sobre a diversidade tucana. e nós já estamos preparando o material para fazer uma nova edição, porque umas cartilhas já tem algum tempo, algumas coisas avançaram e nós temos que remodelar. Então, o ITV, o nosso primeiro encontro nacional, gente, foi bancado pelo ITV, porque é difícil você reunir as pessoas, viu, Paulette? Porque isso tem custo, isso tem gasto, e o ITV não viu como custo, como gasto, viu como investimento em política. e nós fizemos o nosso primeiro encontro nacional do diversidade tucana feito pelo ITV. E nós tivemos também a nossa cartilha. Então, faço um agradecimento ao PSDB de Minas, que foi através do ITV que nós tivemos os primeiros contatos, as primeiras reuniões, as primeiras conversas. E o Eduardo falou bem, não foi um caminho assim, só de flores, foi um caminho de conquista para chegar ao dia de hoje. Então, parabéns a todos, esse agradecimento especial aos dois presidentes do ITV e do partido, e a todos vocês que com muita garra estão criando o diversidade tucana do PSDB de Minas Gerais. Parabéns, viu, gente? Muito obrigado por ter me ouvido, é um sinal também de prestígio, eu agradeço muito. Nós é que agradecemos. Ivan? Hugo, eu acho que eu vou só falar o tchau, né? Porque eu sempre tento ali pegar um raciocínio e o Marco vai e fala. Então, é difícil. Mas eu quero aqui, eu quero aqui em especial, agradecer o deputado Eduardo Barbosa para a gente chegar aqui hoje nesse dia de alegria, nesse dia de discussão, bem mais à vontade. A gente teve lá atrás uma discussão bem aflorada. Então, eu quero pedir desculpa, acho que você está vendo hoje o nosso cenário, quem somos hoje, é diferente daquela reunião que a gente teve, que foi um pouco desagradável, onde a gente se alterou, enfim, não com o senhor, mas o tema da reunião. Eu queria agradecer muito para a gente ter chego hoje, nesse dia tão alegre e nessa live tão especial. Em relação à Paulette, ela fala aí que não conhece ninguém. Paulette, eu não conheço o Marco, conheci através da internet, estou conhecendo você através do deputado. É um novo momento, a gente está se reivindicando, é um momento virtual, mas certeza que depois a gente vai marcar para fazer uma visita em Pouso Alegre, fazer uma visita em Minas Gerais para brindar aí pessoalmente. Com certeza, no final do ano, a gente já vai estar vacinado, espero, com a graça de Deus. Quero ser logo. Quero ser logo. Primeiro casal do Diversidade Tucano. Pois é, foi a Fernanda Bebê no último e ficou a Paulette, né? Vamos ter que fazer o PSDB Tinder, né? Foi banso para partilhar. Vai virar uma olga louca. A minha bandeira sempre fica atrás, eu me dou bem com todo mundo, seja PT, PSDB, seja PSOL, acho que a gente já vive num momento, e aí foi quando o Hugo falou um pouco sobre a questão da nossa vivência, os nossos desafios, acho que a gente já tem tanto desafio quando acorda, quando vai para a rua, então a gente precisa se desarmar um pouco com o próximo, com o colega, com a gente perder um pouco dessa questão de ser adversário, entendeu? A gente tem as nossas, a gente está em partidos diferentes e temos as nossas divergências políticas, mas a amizade, eu tenho amigos de muito tempo que são de outros partidos, que a gente sempre militou, brigou em sala, saiu da sala, é amizade. Então, assim, acho que a gente tem que conservar um pouco e saber dividir a discussão, manter a amizade, o respeito e ir em frente, e é isso. Acho que eu falei demais também, a gente precisa terminar. Você foi um cara incrível como mediador, então é isso. O Max, você está de parabéns, o Matheus é seu, carregue-o aí em Minas Gerais. Obrigado. Deputado, assim como o nosso presidente abriu a nossa live aqui com uma fala que foi muito impressionante, classificada aqui como histórica, inclusive, por quase todos, eu queria ter a honra de você poder encerrar para nós aqui o nosso encontro de hoje. Já falta o Max, Hugo. Ô, Max, nossa, Max, meu Deus do céu, Max, mil perdões. Então, vamos fazer assim, Max primeiro, deputado em seguida. Desculpe, Max. Olha só, gente, está vendo, Ivan, o que você fez? Esqueceu de mim, ó. Eu quero primeiramente cumprimentar o deputado, agradecer o deputado. Quando foi feita uma seleção das 100 lideranças do PSDB em Minas Gerais, o deputado Eduardo Barbosa, ele teve uma sensibilidade tão grande de chamar a Andrea para conversar e pedir para a Andrea que identificasse pessoas da comunidade LGBT para participar desse evento. e a Andrea identificou eu, o Davidson, que é parte da nossa executiva hoje lá de Birité. O Dan Scar estava aqui fazendo comentários também, né? Isso. E ele fez questão de, assim que nós chegamos lá no hotel, ele vir até nós dizer da importância que era a presença de nós dois. Naquele momento, só tinha eu e o Davidson. naquele evento, a importância da diversidade no Estado, a importância da gente desenhar, costurar esse movimento. E quando surgiu toda essa ideia, ele foi o primeiro a abraçar. Nós tivemos aí uns contratempos que é normal, de qualquer formação, né? Eu estou completando aí 14 anos de militância política, então isso eu passei em outros partidos, estou passando no PSDB e chego no PSDB junto com a minha geração de juventude. Daqui a pouquinho estou saindo, estou indo para Limeira, no interior de São Paulo, falar sobre isso também, falar sobre política, falar sobre da minha história, que eu tenho um projeto no interior de São Paulo que está completando 10 anos esse ano. Mas eu quero agradecer, deputado, de coração, por você ter abraçado essa ideia, recebido essa ideia com tanto carinho, por sua equipe tratar a gente com tanto amor, porque hoje em dia é difícil a gente usar essa palavra, amor. A sua equipe, a equipe do deputado, presidente, Paula Biakio, a mesma coisa. O Hugo, muitíssimo obrigado pela condução dessa noite. Eu vi aqui pessoas de São Paulo, Paraíba, Goiás, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, prestigiando esse momento, desejando energias positivas para nós. Paulete, eu não tive ainda o prazer de te conhecer pessoalmente, mesmo a gente estando pertinho, mas a Paulete é isso que vocês viram aqui nessa noite. Ela é o exemplo do que nós queremos fazer na diversidade tucana de Minas Gerais. é mostrar para as pessoas que nós podemos ser uma rede grande e potente, que nós podemos investir em formação, cobrar dos nossos deputados, estaduais, federais, mais formação e profissionalização dos nossos, é criar uma rede que investe e uma rede que impacta. É isso que nós vamos fazer, é isso que a diversidade tucana quer fazer para você. mineiro, mineira, que nos acompanharam esse momento todo, minha gratidão. E saibam que Minas Gerais tem cor a mais agora. Minas Gerais tem a diversidade tucana e Minas Gerais vai brigar muito com todos os outros estados por você, por sua família, por seu ente, porque o amor sempre vai vencer. e é por nenhum direito a menos que nós vamos lutar nessa gestão nossa. Obrigado a todos que estiveram aqui conosco e eu deixo a missão de encerrar então essa live com o nosso querido deputado Eduardo Barbosa. Muito bem, parabéns. Muito chique, você me emocionou, viu, Max? Eu fiquei emocionado aqui, tá? Mas vamos lá. Primeiro, eu também não conhecia a Paulette, né? Fiquei conhecendo agora através desse momento virtual e eu já vi que ela chega e a sua presença é contagiante, né? Pela espontaneidade, pela forma autêntica de se expressar e colocar suas ideias e não é à toa que chegou onde chegou, né? E a gente precisa cumprimentá-la, porque um processo de representatividade política numa cidade do interior de Minas Gerais é vencer um punhado de tabus existentes porque ainda reina na cultura mineira um conservadorismo muito grande. Então, ela rompe com todos esses paradigmas que já são cristalizados na alma mineira. Então, ela tem um desafio ainda maior porque ela vai poder inspirar a partir de então o respeito a todo o segmento que vai ultrapassar as fronteiras da sua cidade, da sua terra, contagiar o sul de Minas e, com isso, contagiar o estado de Minas Gerais. Então, Paulete, parabéns mesmo pela sua conquista dos votos, do respeito, né? Da identidade, mostrando que a sociedade está mudando de fato, percebendo o sujeito na sua condição e seus valores reais e não o que se transmite aparentemente. Então, você tem uma missão muito grande para nós todos aí que defendemos o respeito às diferenças, seja ela qual for. e você dizendo aí, né, dos preconceitos que você viveu, eu tenho um amigo gay e negro que fala assim para mim, Eduardo, eu, quando estou em algum evento público, ou eu sou marginalizado porque sou gay, porque eu chego lá e eu sou o que mais dança e mais rebolo, ou então me confunde com ladrão porque eu sou preto, né? Então, para ele não é escapatória, né? Então, ele já, ele cresceu nesse aliado. Você sabe o que aconteceu comigo esses dias? Cortando, cortando a tua fala, a fala de educação, sabe o que aconteceu comigo esses dias? Semana passada, eu fui com os vereadores daqui porque eles foram pegar uma emenda que o deputado Dorgal Andrada deu para ele, sabe? para o reposto. Eu cheguei nessa embreia, eles me barraram na porta. Nossa. Sabe por quê? Nossa. Porque a foto minha, a foto minha estava de um jeito e eu estava de outra, mas assim, não barrou na porta, na porta, lá nos clichês, sabe? Aí eu fiquei brincando, você não está vendo que eu sou trans? Então, até eles fizeram aqui a última reunião que eu tive, que eles colocaram o meu nome de Paulette na Câmara, vai colocar assim, vereado do presidente, Paulette, Bru e o Paulo Roberto na frente. Agora, será possível até quando que esse povo vai olhar? É aquela história, se você é uma lésbica, você está de homem, você é homem? Se você é um homem, você está de trava, você é uma mulher? Gente, até quando vai ficar essa frescura? outra, eu já vi, o Léo Acla parece que foi uma vez barrado no aeroporto, porque a foto de homem na carteira era uma e ele era montado. Gente, que horror! Só que eu levei na brincadeira, sabe? Nem assim, nem fiquei assim. Só que é chato, não é? É porque, às vezes, você tem que ser agressivo também para poder vencer isso, mas uma coisa que a sociedade tem que aprender é que, quando a gente tem dúvida, a gente pode perguntar, não é? Ou seja, ou você é trans, não é? A pergunta não dói e ela pode ser feita de forma respeitosa, isso em qualquer condição. Mas, enfim, eu quero também agradecer ao Hugo por ter proposto o que nós estamos vivenciando agora e tendo o respaldo do nosso presidente e da sua equipe para que isso aconteça. Agradecer também publicamente a Andréia que ela pegou essa coisa no chifre para poder realmente a parte burocrática ser vencida e também os contatos que foram feitos, não é? E agradecer a presença sua, Ivan, do Marcos, com falas assim que inspiram, mostrando que as conquistas não são feitas do nada, elas não caem do céu, elas têm que ser reivindicadas, então isso é um exemplo que nós temos que dar para toda a militância nova que chega, porque hoje na época do imediatismo, na época online que a gente deleta as coisas que a gente não quer, às vezes as pessoas não têm a paciência para construir. Mas o Marcos, então, deixei por útil porque ele assumiu esse desafio, que bom que ele aceitou, senão nós estávamos sem pai nem mãe, né? Você aceitou esse desafio após toda a polêmica que nós tivemos que transpor e vivenciar, né, Marcos? E você me emocionou porque eu fiz lembrar, me fez lembrar o que você estava falando de um professor que eu tive na escola de medicina, eu sou médico, quando eu tomei uma decisão de sair de Belo Horizonte e ir para o interior, voltando para a minha terra para poder exercer minha função e ele foi um grande estimulador porque eu queria ser professor da universidade, ele me tirou de cabeça porque ele falava que a universidade é muito competitiva, vai embora, você tem bom senso e lá você vai produzir com uma rapidez muito grande. E ele, quando eu mudei para lá, voltando, ele me levou um livro, sabe, Marcos, Relação de Ajuda, Maria Clara Feldman, e ele escreveu uma dedicatória para mim assim, se você não ficar cutucando a terra para ver se a planta, se você não ficar cutucando a terra para ver a semente, a planta cresce. Então, por exemplo, aquele gesto que a gente teve lá de te convidar para ir no nosso encontro e depois te estimular para um processo, me fez relembrar isso. Ou seja, o que você planta uma sementinha se você regar, a coisa cresce. E você é fruto dessa ação, porque a sua semente tinha uma força para romper a terra e crescer. Então, daqui para frente, é só frutos, é frutos, e você tem toda a condição de poder coordenar esse processo com o Paulete por Minas Gerais. Conte comigo, fico muito feliz de São Paulo estar aqui com a gente, e vamos trabalhar para voar mais alto ainda. Tá bom? Um beijão para vocês. Obrigado a todos. Com carinho do meu coração. Muito obrigado a todos, a todas que participaram aqui conosco. Essa é uma live memorável para nós aqui. Foi com grande orgulho que nós participamos aqui e produzimos esse encontro aqui. Então, muitíssimo obrigado. Gustavo, posso quebrar o protocolo um pouquinho? Fala. Quero mandar um abraço para a nossa ex-vereadora Najara Gomes, lá de São João de Caldas. Uma querida também, uma transexual que vive lá em São João de Caldas, que foi vereadora na última, não se reelegeu, mas é uma querida que eu queria lembrar o nome dela, o Max também, acho que deve ter entrado em contato com ela. Quero mandar um abraço para ela. Obrigado. Nada, nada. Nós é que agradecemos. Marcos, Ivan, deputado Eduardo, Max, Pauletti, todo mundo. Muito boa noite. Até a próxima e que seja um próximo em breve. Em breve, muito breve. Até logo. Tchau, tchau. Muito obrigado. Um abraço. Até mais. Tchau, tchau. Tchau.